Oi, oi gatos e gatos e unicórnios, tudo bom com vocês? Então meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer as comprinhas que eu comprei aqui no mês de março Espero muito que vocês gostem Não se esquece de dar bastante like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificações de vídeo novo Me siga lá no Instagram, que lá eu tô por tempo real, que é arroba maneiras underline e vai estar aqui a fotinho E se vocês gostam de comprinhas e querem conferir o vídeo, só espero rodar a vinheta Bora lá, eu comprei pouca coisa, eu comprei coisa pra mim e pro meu noivo Porque vocês sabem que agora eu sou casada, né? Então, tem que comprar pros dois Então eu vou mostrar pra vocês, eu comprei pouca coisa Porque aí o nosso arroçamento tá bem apertadinho Mas já ele vai dar uma folgada e eu vou comprar muitas mix Eu comprei essa bolsa pra ir trabalhar, ela foi 60 reais Eu comprei ela no China, eu achei ela muito linda de franjinha E ela é bem grande, cabe tudo e é ótimo E o preço e a qualidade da bolsa é muito boa Ela tem várias bolsas, só não vou mostrar porque tá tudo que eu trabalho, tá ali dentro Tá uma bagunça, né? Então por isso que eu não vou mostrar dentro dela pra vocês Vamos às makes? Não, eu vou mostrar logo o que eu comprei pro meu amor Comprei esse perfume pra ele, da Natura Homem Ele é muito cheiroso, meninas É o que vem na embalagenzinha do Azul Ele foi 75 reais, chama na promoção E a gente vai pagar para o mês dele, que a gente comprou dividido Compramos também esse gel aqui do estilo Gel fixador modelar E foi 1,99 a gente comprou no açaí Compramos também dois desodorantes Esse da Suave, que é o dele, que é o frescor de gardenia E o meu da Monange, que é a Frutas Vermelhas Compramos também no açaí Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, a gente comprou no açaí, tá? A gente comprou esse sabonete líquido pro corpo aqui De flor de cerejeira Um pH neutro e glicerina Quase não saía E ele foi 5 reais Compramos nos nossos americanos Esse protetor solar que a gente tava sem Esse aqui é do ProSumer Basic Mascara E 30 FPS Comprei também na Casa Leia Essa escova aqui da Rica Que eu já tô usando nela Porque essa escova é muito maravilhosa Meninas, comprem E ela foi 14,99 Comprei essa no SSR aqui Pra levar meu almoço pro trabalho E ela foi 25 reais Comprei maquiagem agora, meus amores Ganhei também quando eu comprei o perfume Esse reparador de pontas aqui da Boticário E vamos às makes Que é o que vocês mais querem Comprei esse corretivo aqui da Ruby Rose E ele, se eu não me engano, foi 12 reais Comprei essa unha postiça aqui Foi 3 reais Que eu vou tirar umas fotos Aí eu quero botar as unhas postiças Comprei chuchinho pra cabelo Porque os meus, umas amigas de trabalho Levaram tudinho Aí eu tive que comprar uns Eu comprei esse daqui de perolazinha Que eu não vou deixar ninguém levar E ele foi 3 reais Comprei o rímel da Estrude Da Avon Que ele é o volume de máscara Esse é o rosinha puxando pro roxo Da Ruby Rose Da Avon, eu falei A Ruby Rose Comprei esse batom aqui Que ele é o 217 da Max Love Ele é essa corzinha rosinha Nem abri ainda Se vocês quiserem vir testando a maquiagem A gente vai comentar aqui embaixo Comprei essa base aqui da Ruby Rose Que é a L2 E ela foi R$9,90 Comprei o meu batom De sempre para sempre Quem me conhece Sabe que eu amo esse batom Ele deixa a boca bem Kardashian E ele foi 2 reais Eu comprei ele na Mais Amor Essas maquiagens que eu não tô dizendo onde Foi porque eu fui em várias lojas E eu não tenho um ponto de referência delas Comprei esse blush Da Ivete Sangalo Aqui E a cor dele É a cor Rosa suave E ele é assim Bem bonito E eu amei a embalagem Eles capricharam muito na minha embalagem Parece aquelas embalagens da Vult E ele foi R$4,99 R$5,00 Só pela embalagem já me ganhou Comprei o pó compacto também Da Ivete Sangalo Foi R$4,99 E esse é o claro Eu acho que é a minha cor Tudo embaladinho Lacradinho Tá meninas Comprei esse batom também Da Ivete Sangalo E ele é o Eu tô na capa E eu não tenho nem como te mostrar a cor Mas ele é tipo um vinho Eu vou comprar mais batom Porque Oh meu Deus Tô precisando Comprei a cola Pra colar a unha Essa cola aqui é muito boa Segundo a vendedora Na época eu não testei Comprei 2 litros Mais Amor Eu comprei Esse aqui Que é um Um prata E esse aqui Que é um rosa E comprei também Uma máscara De ouro Que foi R$2,90 Pra fazer um espardê Bem top E de maquiagem Foi isso Meus amores E eu comprei uma coisa Que vocês só vão ver No próximo vídeo Espero muito que vocês gostem Da coisinha Aquela surpresa E é isso Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau